Boa noite, você, minha amiga de casa. Mais uma vez estou aqui com as minhas amigas. Bete Meats. Meats, trouxe alguma coisa que eu vou dar comigo hoje? Trouxe. O que você trouxe? Mas eu vou deixar para entregar no final, porque tem gente que rouba. Ah, então não, então. O pessoal aqui da produção rouba tudo. A gente vai hoje comentar. Isso é para você, minha amiga de casa, que é fã do Erasmo Carlos. E que viva a vida, carçano, amigo de infância, parente que não vê há mais de 20 anos, no Facebook. Hoje nós vamos falar de redes sociais. Vamos aqui pela maior de todas. Bom. Olha, essa... Eu curto Facebook. É. É, mas não gosto de foto. Um, gente feia. Não gosto de textão, coisa política. Gente, o negócio é o seguinte. Tira a foto dos cachorros e posta. É fofinho, é o máximo, é gostosinho. A gente ama, a gente curte. O Braulio, que é do açougue, me adicionou, né? E aí ele, outro dia, me deu uma cutucada. Queria ser. Eu não sabia. Porque eu não estou no freezer, não, mas acho que ele quer amolecer a picanha. Próximo tema. Zap, 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 zap. Gente, eu adoro o Ates. Eu gosto muito, tem o Paul Gui. Gosto também. Eu gosto, porque ele é a 25 de março do celular. Como assim? Tem tudo, tem cachorro rodopiano, tem coisa que pisca, tem... É notícia, é vídeo, é bom dia, se dá bom dia pro primo, pro sobrinho, pro amigo. Eu dou bom dia. Eu acordo, eu gasto até meio dia dando bom dia. E eu mando nude. É mentira, é mesmo? Ah, você pode. Mas como é que manda miojo pelo celular? Não é miojo, ela está confundindo com o cup nude, que é um tipo de miojo. Não, o que ela está falando é nude de fotos que mostram as vergonhas. Como é que você vai mandar a foto de safadeza no mesmo celular que você dá bom dia pros seus filhos? Aliás, você sabe que Raulene Maria, que é uma vizinha minha, já recebeu um nude e parece que de um dia pro outro, assim, engravidou. Mentira. É por isso que eu digo pro pessoal de casa, use capinha de celular. Ele te protege de qualquer tipo de vírus. O próximo assunto aqui, tá falando que é Tinder. Aqui tá falando que é um aplicativo de paquera. Paquera, falou que é de coisar, mas aqui tem um fogo, devia ser de pedir comida, não é não? Ah, pode ser. É como a gente é de idade, acho que não compensa nem a gente falar disso aqui, senão ninguém vai saber falar. Ninguém usa aqui mesmo. Então, funciona assim. Se você acha o rapaz um pão, você rasta ele pra direita e guarda ele ali. Se você acha ele uma broma, uma fada, você rasta pra esquerda e nunca mais vai ver. Se ele for um pudim de leite condensado mesmo, pra que a cobertura de caramelo, você rasta ele pra cima. E torce pro trem descer. Que se ele descer, você tá feita. Nossa. Eu expliquei bem ou acho que eu exagerei? Acho que eu tô com fome. Falou tanto comigo. Me fez um barulho no estômago que pareceu com as barulhas de baleia, de baia d'água, quando eu se fome, sabe? Sabe um negocinho? O que eu acho no Tinder é o seguinte, vou até mostrar pra vocês aqui. Você não é casada? Uai, ela é casada, mas sem marcação, até a não faz gol de cabeça. Vocês vão pro próximo. Vamos pro próximo tema. Aqui, ó. Liquidin. Isso aqui é um aplicativo de espremer espinha. Como assim? É, que você espreme. Aí depois do coisa branco, sai o liquidin. Mas LinkedIn não é nada disso. É em chinês. Lin é o fundador. Isso é o Lin. Lin. Que é gin. Din. Din, din. Din. Lin, din. Muito bom. Aí ele falou, quero. Ah, que eu... Lin, quem, din. Quero. E aí fez a coisa de emprego. Além de tudo, uma desculpa meio esfarrapada, né? É, engraçado. E como é que funciona? Isso aí é que nem... É que nem Tinder. Você arrasta o emprego pra cima, se ele voltar, ele é seu. Não, não. Não é, não. Eu não sei o que eu vou te falar, que vaga pra costureira não tem. Não? Eu até entrei aqui. Olha, design tem. Ti tem, eu não sei nem o que é ti. O que é ti? Ah, não sei. É ti. Pois é. Ti tem demais. Ela fala ti, ela é do site. Vaga pra eles, design, publicidade, tudo tem vaga pra eles. Agora, pra costureira, não tem. Muito preconceito. Aí, não, aí você vai ver, tá eles tudo com a barra pra fazer. Tão tudo pisando na calça. Mas eu nem sei direito o que é LinkedIn, porque eu não uso, meu marido não usa, porque ele é empresário, né? Ah, é? É. Engraçado, aqui no LinkedIn dele, tá falando que ele é dono de Bailanche. Nossa, engraçado, no teu LinkedIn, tá dizendo que tu é invejosa. Bom é sair com a conclusão. Qual que é melhor? Vamos votar. Facebook ou WhatsApp? Qual? Eu vou começar votando. Eu voto no Facebook, porque eu gosto de achar amigo antigo, gosto de achar parente antigo. É até um pouco ruim quando você vai caçar um amigo. Caça, 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 quando vê a Chofi, morreu. Aí conta pra você, é chateante. Mas eu gosto mais do Facebook. Gosto muito mesmo. Tá bom, é o quê? Vota o discurso político. Não tô entendendo. Tá a hora, Chalama? Credo, tá grossa comigo agora. Não é grossa, querer falar. Vocês podem brincar. Eu vou votar no WhatsApp. Porque no WhatsApp você manda figuras, você manda cocôzinho. que eu acho mais bonitinho. Ah, eu sempre mando. Tem aquele rapaz forte negro com uma toalha verde aqui, que parece muito um verdureiro, que entrega lá em casa. Me apresenta. Ai, vou te apresentar, mas você não sabe. É o WhatsApp. O WhatsApp. Votou no WhatsApp. Mites? O mais lógico era que eu votasse... Você vai desempatar, você sabe, né, Mites? É. Eu vou votar no que é tradição, pura tradição da internet. Qual? Yorkut. Não, nem existe. Ô, gente, mas eu gostava tanto do Yorkut, eu tinha uma colheita tão feliz. Empatou. Eu era 90% sexy, 100% confiável, 95% legal. Gente. Era bom. A Mites estragou a brincadeira. Bringo, jogou no lixo. De novo, ela estragou a brincadeira. Eu gostava da comunidade. Eu já falei, gente. Bota a Niedja no lugar dela, tem que tirar ela. Eu já falei. Ela é muito inadequada. Ela não serve pra cá. Tem que tirar ela. Não tem nenhuma comidinha pra dar pra gente. Aliás, eu trouxe. Vou mostrar pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar no final que eu trouxe uma torta de sardinha. Ah, você é tão boa. É gostoso. Ela, por isso que eu gosto dela. Você quer que eu seja você primeiro? Tem que trazer mais. Ela eu quero. Ela, amor, vem cá. Eu gosto tanto. Você sempre traz uma coisa pra gente. E eu continuo? Semana que vem eu tô aqui? Mas você tá assim. Para com isso. Coisa boa. Semana que vem a gente volta com as comad. E todo mundo aqui comentando coisa importante pra você. Ela. Meu Deus do céu.